A nossa comunicação com o nosso cão, ela nunca vai ser igual a comunicação de um outro cão com outro cão. O porquê? Os cães se conhecem pelo odor, então um cheira o ânus do outro e se apresentam, faz esse tipo de apresentação. A forma deles falarem um com o outro é de latir. E a gente não mate para os nossos cães, e mesmo que você lata para o seu cão, ele não vai te entender. Então tira da cabeça esse negócio que o seu cão te vê como um outro cão, como líder da matilha. O seu cão te vê como uma pessoa. E aí a gente tem que mostrar para ele como que a gente faz e qual é a linguagem que ele deve entender, que a gente deve passar para ele, para que ele saiba o que a gente vem pedindo para ele.